Vamos por uma questão daquelas que mobilizam, muito estrepitosas. Vamos lá, vai. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, suspendeu uma decisão do governo Bolsonaro que garantiu isenção tributária sobre salários de ministros de confissão religiosa, como pastores. A decisão veio após uma determinação do Tribunal de Contas da União. O ato que concedeu o benefício foi assinado pelo agora ex-secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, às vésperas das eleições de 2022. Para quem não se lembra dele, o servidor é o mesmo que esteve envolvido na tentativa de liberação das joias sauditas que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou incorporar o patrimônio pessoal. A concessão da isenção aos líderes religiosos foi considerada atípica, porque não passou pelo crivo da subsecretaria de tributação da Receita. E tem a repercussão junto a líderes evangélicos, que estão fazendo um grande escândalo, e claro que eu vou falar disso, vamos lá, vai. A decisão do governo em torno dos salários de pastores mal tinha sido publicada e parlamentares ligados ao setor evangélico já começaram a alegar perseguição pelo presidente Lula. Na avaliação do deputado federal Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que é o segundo vice-presidente da Câmara, a atitude é uma afronta às religiões. Ele disse, isso não era um ato de Bolsonaro, era um ato elusivo dos técnicos da Receita que elucidava o óbvio. Salários de líderes de qualquer Constituição estavam imunes a imposto à luz da Constituição Federal. Agora os técnicos de Lula dão margem a multas indevidas. É mais uma medida de afronta aos religiosos. O fundador da Sara Nossa Terra, Bispo Robson Rodovalho, disse que o antigo ato só reiterava o que já estava previsto na Constituição Federal. Ele falou o seguinte, pastores e padres não têm salários, conceito equivocado. Temos prebendas missionárias nem sempre fixas. Já se tem leis específicas sobre a imunidade, se alguém recorrer à justiça, deve cair essa resolução da Receita. É o que está na Constituição, no artigo 150, inciso 6º, alínea B, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, não pagam imposto. É isso que está na Constituição. Não tem nada sobre salário, ganhos de pastores. Ah, mas não são salários. Não? É claro que essa é uma questão. Começa que são técnicos da Receita que tomaram essa decisão, porque, de fato, é uma isenção injustificada. Vocês repararam? Como assim? Quem será que deve pagar imposto no Brasil, hein? Ah, os setores que mais empregam, não pagam, não sei quem não paga, não sei quem não paga. Quem paga? Quem paga? Vai ser aquele regime que eu me leio, o delirante levou lá para Davos, vocês vão ver daqui a pouco, contando mentiras escandalosas, falando absurdo. Essas pessoas... Ah, mas padres... Depende. O padre, quando ele é ligado realmente à igreja e realmente não tem salário, e vive da doação, aí realmente não é salário. Queridos, é diferente da situação dos pastores, e vocês sabem disso. Um. Outro. Padre, quando não é um padre diocesano, mesmo sendo padre, que tem uma renda decorrendo de outras atividades, paga imposto. Agora aqui, as entidades religiosas realmente não estão pagando. Não pagam. Tem isenção plena. Isso aqui é outra coisa. Se você acha que isso até pode cair, não sei o quê, pode faltar uma lei, do jeito que andam as coisas, pode. Há uma certa concepção no Brasil de que aqui quem tem que pagar imposto é pobre. Que é como vencendo ao longo da história. O sujeito tem aumento do mínimo, passa a ganhar dois mínimos e já começa a pagar imposto de renda. Com dois mínimos. Aí tudo bem. Aí quando você pega a concentração de renda no país, você entende porque as coisas são como são. Nós vamos ver isso ainda hoje. Concentração de renda no Brasil, concentração de renda no mundo. E não. Ai, os ricos são culpados, vamos enforcar os ricos. Isso é uma tolice. Não se trata de culpa dessa natureza. Se trata de um sistema, de um modelo que é concentrador de renda. Não entender isso é não entender nada. E é esse modelo que precisa ser mudado. A renda que um pastor tenha é diferente da renda? É diferente do salário? Salário paga imposto de renda. Eu pergunto a esses senhores pastores. Salário é renda? Acaba sendo. Você paga imposto de renda. Acaba sendo considerado imposto de renda. Por que um trabalhador comum, que ganha 5 mil reais, tem que pagar imposto de renda? Aliás, começa antes, a faixa anterior. Por que ele tem que pagar imposto de renda? E um pastor que ganha 5 mil reais, não. Por que a palavra de Deus confere imunidade tributária? Uma coisa é imunidade tributária para os templos religiosos. Para as entidades religiosas. E ainda assim nós sabemos que essa imunidade é usada para criar empresas derivadas que até tem um conteúdo religioso, mas elas disputam o mercado publicitário, por exemplo, com outras empresas comerciais. Ah, não, cria uma gravadora que só vende música religiosa. Mas, quando vende música religiosa, não está no mercado que está disputando audiência? Ou emissora de televisão, ou emissora de rádio, ou o que quer que seja? Então, se usa a religião como uma fachada para empreendimentos empresariais gigantescos. Assim são as coisas. É um fato. Fica todo mundo isento. Mas, o sujeito que pega a condução todo dia, que se lasca, que ganha 3 mil e 500 reais, e esse paga imposto. Não é preciso ter clareza sobre essas coisas. Aliás, me parece até muito pouco cristão não pagar. Porque é como se negar a participar de um esforço coletivo. porque esse pagamento reverte serviço para as pessoas. E não em ninguém está taxando as igrejas que continuam a gozar dessas mesmas facilidades, etc. Sim, vamos falar de justiça tributária. Se todo mundo pagar realmente o que deve pagar, é possível que cada um de nós pague menos.